As estatísticas são assustadoras. Em todo o ano passado, o Estado registrou 2.298 casos de estupro de vulnerável, 304 só na capital gaúcha. Segundo o Código Penal Brasileiro, são vulneráveis as crianças menores de 14 anos, deficientes mentais e enfermos que não apresentem resistência. No caso dos pequenos, mais da metade dos abusos é cometida por pessoas de sua confiança, como vizinhos, amigos da família, parentes ou os próprios pais. Conforme a diretora do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, não existe um perfil de abusador. Talvez por isso, os últimos casos envolvendo um estudante de medicina e um professor de tênis presos por pedofilia em Porto Alegre, têm não chamado tanto a atenção da sociedade. Geralmente causa realmente uma comoção naquela comunidade, porque são pessoas que muitas vezes as pessoas nem desconfiavam daquele fato. Então, quando ocorre a prisão, muitas pessoas vêm até a delegacia e relatam isso, esse espanto em relação àquela atitude do agressor. E ele passou praticando muitas vezes esse ato com várias crianças daquela comunidade sem ser percebido. A pena para o crime de estupro de vulnerável varia de 8 a 15 anos de reclusão. Já a pena por armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes pode chegar a 4 anos, 6 se houver a transmissão desse conteúdo. Conhecer a rotina da criança e do adolescente, quem são seus amigos e com quem se comunicam na internet, pode ser vital para que os pais evitem novos casos. Prestar atenção ao comportamento dos filhos também pode alertar sobre abusos que já ocorreram. Não há uma regra específica, mas muitas vezes as crianças alteram o seu comportamento tradicional. Isso é relatado tanto pelos pais como também pelos professores, que são muito importantes também em trazer esses relatos até a delegacia. Muitos casos chegam através das escolas, em que essas crianças confiam no trabalho do professor e relatam essas situações que muitas vezes estão passando dentro da sua própria residência. Em casos em que os abusos ocorreram dentro de casa ou quando houve negligência de um dos responsáveis, a vítima pode ser encaminhada pelo Juizado da Infância e da Juventude a um abrigo da FASC. Segundo a Coordenadora de Proteção Social Especial da Fundação, esse deve ser o último recurso utilizado para a garantia do bem-estar dos pequenos. Um abuso sexual sempre faz uma marca, sempre é uma referência ruim e você tem que reconstruir aquilo que foi marcado como bom. Uma pessoa que me fez mal, que me trata daquela forma que eu não entendi ainda. Quanto menor a criança, menos entendimento ela tem do que aconteceu. Então isso também é o atendimento psicológico e na casa, no dia a dia da casa, também é mostrar para ela. Bom, um adulto saudável trata assim, eu não me exponho, eu não te toco, eu não respeito o teu corpo, tudo isso é trabalhado também. Hoje a FASC atende cerca de 950 crianças e adolescentes. 30% ou menos sofreram abuso sexual, estima a coordenadora. Casos de abuso contra menores podem ser denunciados em qualquer delegacia ou de forma anônima pelo Disque 100. O telefone funciona 24 horas. O telefone funciona 24 horas.